Não é novidade que os alimentos vendidos nas ruas podem representar um problema de saúde pública. Mas os cuidados precisam ser redobrados na época do verão. O alerta é desta nutricionista. Ela aconselha a prestar muita atenção com o consumo deste tipo de alimento, principalmente na estação mais quente do ano, quando as vendas aumentam bastante. Tomar cuidado, avaliar as comidas que são cozidas, as saladas, os alimentos crus. Você tem que avaliar a revestimenta da pessoa que está vendendo, as unhas das pessoas que estão vendendo, o local que está sendo vendido e a quantidade inclusive que ela está vendendo. Os alimentos preparados com antecedência ou vendidos sem as adequadas condições de higiene podem colocar em risco a saúde do consumidor. E até levar a óbito. Quem tem que tomar conta do alimento é a pessoa que está comendo. É o indivíduo que é que você está ingerindo. Então a seleção é sua. Porque realmente não é terrorismo. Hoje você pode ir a óbito por causa de uma simples comida de rua que você come contaminada. Nossa equipe de reportagem foi conferir como os alimentos nas ruas da capital baiana estão sendo vendidos. E se a população está mais cuidadosa com o que come. Segundo este economista, agora ele está mais exigente com o que come. Mas ficou com receio só depois de ter uma forte infecção intestinal por ingerir comida contaminada na rua. Hoje fiscaliza o ambiente, a higiene do local e do vendedor. A gente olha para ver se o ambiente está limpo, se está higienizado. A procedência, procura perguntar a procedência também. Enfim, são esses cuidados principais, de onde vem. Eu procuro ver mesmo assim uma praia local mais limpa para consumir alimento. Ou às vezes eu trago de casa. Eu acho a verdade, cada um de nós trazer esse alimento de suas casas. Porque eu acho que é mais, assim, evita de pegar até uma doença, um bactério, alguma coisa a mais. Essa baiana de acarajé garante que tem muitos cuidados com os alimentos vendidos. A gente tem que ter cuidado de manter tudo tampadinho. A massa temos que congelar. A salada, eu faço minha salada sempre os poucos. Eu não faço aquele bacião para zedar até a hora de sair, zedar. Aí acabou um pouquinho, eu faço mais um pouquinho. Eu acho que assim fica com cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje, como a gente está vendo, os alimentos têm que ser bem conservados. E na praia, muitas vezes, eles não têm esse cuidado. Mas olha onde a funcionária dela corta a salada para o acarajé. Ao ar livre, na beira da praia. A falta de higiene é uma das causas da infecção alimentar. Ela pode ser provocada por alimento que estava em má conservação, com muita gordura, má higienização. Por isso, algumas pessoas têm medo de consumir na praia. É limpeza, higiene, ter aciação, não ter sujeira, manter tudo limpo.